Fala meu jovem Pada 1, beleza? Cara, eu vou falar sobre a Wcoin que tá muito próxima pra ser listado então, vamos lá, vamos para o que interessa que é esse boot no Telegram lembrando que no final do vídeo eu vou falar sobre a Pandas beleza? Eu vou falar sobre a Pandas e o que tá acontecendo ou o que aconteceu com a Pandas, beleza? Então vamos lá, falando sobre a Wcoin que é um boot no Telegram certo? Eu tô aqui na página da Wcoin e eles informaram aqui o seguinte, certo? preste atenção, não sei se você tá fazendo esse boot mas ainda dá tempo ainda, estamos no dia 5 dos 11, certo? e você ainda tem um pouco de tempo ainda pra você ainda conseguir formar alguns tokens tá bom? Cara, é o seguinte de acordo com o print deles aqui cadê o print deles? Esse daqui o print deles que eles botaram lá no boot no Telegram foi esse aqui o encerramento dos stakes no dia 20 de novembro beleza? Dia 20 de novembro aqui ele vai encerrar a opção de stake. Leon tá acontecendo o stake tá acontecendo o stake no boot no Telegram né? Você consegue os pontos e você coloca em stake onde também eles eles diminuíram a quantidade de porcentagem do stake né? De porcentagem de ganhos pronto falando aqui mais sobre o boot no Telegram certo? é abrir aqui essa opção aqui de 15 dias certo? A opçãozinha aqui quando você clica na opção de 15 dias aparece isso aqui ó pronto aparece isso aqui e eles informam aqui o andamento né que é o roadmap que é o andamento aqui que é o que? selecionar estamos aqui na parte da parte de selecionar as blockchains certo? Selecionar aí as blockchains que é o que? eles estão ele pode rodar de acordo com eles aqui no no X cadê? de acordo com eles no X aqui bota pra cá eles conseguem rodar aqui na Tom, Solana e na Ethereum certo? e vindo pra cá certo? é selecionar as blockchains como você pode ver aqui deixa eu botar aqui ó como você pode ver beleza? não sei se tá pra você ver meu mouse aí mas eu tô mostrando tem um TomCoin tá zero certo? meu saldo mas aqui tem um WCoin que meu saldo tá aqui em 1 porque tá em 1? porque não tá mostrando meus stakes né? eu tenho stake aqui eu tenho um acho que uns 6, 7 7 tokens 6, 7 mil milhões de tokens em stake certo? então eu tenho boa quantidade em stake coloque lá o stake de 15 dias beleza? e aqui tem embaixo conecta wallet já tá aparecendo já essa opção então esse aqui eu já passei já essa WCoin já uma vez só estou dando uma atualização aqui sobre essa WCoin beleza? aqui ó a parte de stake como você pode ver tem a parte de stakes tarefas e aqui boost tá bom? pronto e apareceu essa também essa parada aqui ó WGalax cara essa WGalax e tem essa aqui e é W e A certo? essa aqui são novas missões aqui pra tá fazendo tá bom? que essas aqui ó beleza? que essas missões aqui claim duas vezes online comunidade e tudo mais tá bom? então são as missões aqui e não vai aparecer mais missões pra galera tá fazendo tem as missões normais como a gente fazer lembrando que se você conectar o wallet da OKX você vai tá ganhando aqui 100 mil pontos aqui só de boa como você pode ver aqui no balanço eu tô com mil né mil de balanço é mil de balanço e cara vou tentar conectar né abrir uma conta da OKX uma cara wallet e conectar aqui pra ganhar esses 100 mil pontos beleza? e tem as atividades normais aqui tem aqui as atividades normais que vão aparecer se você clicar aqui beleza? cara sobre isso o que eu almejo que vai acontecer pode sim certo? pode sim ser finalizado de acordo com a última publicação deles aqui que foi essa publicação certo? pode sim eles ser listados no final do mês de novembro como de acordo com eles aqui ó aqui embaixo ou aqui em cima pronto aqui ó ele fala o seguinte contagem regressiva para o final da fase de mineração certo? da Wcoin beleza galera mediante as próximas mediante que nos aproxima da listagem perdão falei errado mediante que nos aproxima da listagem começamos a desativar gradualmente os principais posições de mineração então eles já estão desativando as principais funções de mineração para fazer a listagem né para não houver mais mineração depois da listagem ó o Steak vai terminar dia 20 de novembro certo? então aproveite aí e aqui os boots próximos aqui os boots serão próximos a terminar beleza? estão aproveita recompensas extras ainda que está ativa fim do trip e encerraremos certas experiências desse Wcoin e aqui ele fala um pouco mais que de acordo com eles eles não vão alocar nesse textinho aqui certo? eles não vão alocar nenhuma porcentagem dos tokens para a equipe certo? decidimos decidimos que toda a recompensa exclusiva para a comunidade nenhum dos tokens será alocado para a equipe certo? então eles vão pegar 70% dos tokens se alocar para a comunidade os 30% será destinado para marketing futuros iniciativas de pools exchanges esterilizadas e o financiamento do ecossistema do Wcoin beleza? então cara você vai receber um bolada boa certo? mas não sabe não vamos não estamos cientes de quanto será por exemplo a quantidade de tokens no mercado em circulação de quantos bilhões de tokens vai ser colocado em circulação qual o valor do preço qual a o market cap do token cara tem tudo isso aí beleza? no momento a gente não sabe desses detalhes então mas a gente sabe 70% do supply do token vai ser reservado para onde? para a comunidade então isso aqui já é justo beleza? e nenhum para a equipe beleza? então isso aqui é bem legal e vamos aguardar esperar aqui se vai ser listado no final de novembro ou no início de dezembro tá bom? então já entra já para para o grupo aqui ó desses tops que eu falei para vocês no vídeo anterior se não me engano foi nesse vídeo aqui ó boot telegram lançado em novembro certo? eu falei para vocês que esse aqui ia ser lançado novembro que é pings né? o seed esse aqui também vai ser lançado novembro então agiliza já aí certo? começa a fazer as missões e a yes coin também de acordo com especulações vai ser listado também em novembro beleza? eles até eu tenho que fazer umas coisas atualizações aqui sobre a yes coin certo? depois para vocês então já expliquei tudo né? então vamos falar sobre a panda cara a panda até agora nada certo? então vamos considerar como scan certo? porque de acordo com eles aqui ó a última atualização da publicação dia 23 horas certo? foi ontem e se eu vir aqui ó pandas panda comunidade a última atualização aqui foi nesse mesmo horário tá bom? foi ontem às 7 ontem às 4 horas 5 horas da tarde beleza? atualização essa que eu passei para vocês e cara nada nem nestaje eles anunciaram praga de nada então considera que eu me scan e esquece como eu já tinha falado para vocês cara a panda tudo dá para dar certo né? pandas porque eles tem mais de um milhão de inscritos certo? o boot deles aqui ó cadê? bota aqui pandas pra sair o boot deles aqui tem um milhão mais de um milhão certo? de pessoas usuários certo? então tem muita gente então tinha tudo pra dar certo então tava mostrando que ia dar certo tal era um mimecoin de acordo com eles era associação da dogs então não sei o que aconteceu certo? vamos considerar como boot se você quiser desconectar sua carteira fica à vontade seria bom se você desconectar sua carteira certo? do boot e cara isso acontece certo? isso acontece com os maiores projetos ou até mesmo com alguns projetos aí no mercado de criptomoeda no mundo dos airdrops como eu sempre falo não crie expectativa com airdrop não crie não pense em coisas futuras com airdrops faça certo? se der bom beleza se não der cara bola pra frente esquece certo? pensamento de desapego e segue em outros airdrops que estão no hype certo? que estão bastante que tem a linha que você pensa que tem segurança beleza? como passei pra vocês estou informando novamente sobre a atualização da pandas porque isso sempre acontece certo? no mundo dos airdrops ninguém estamos a mercer a participar de airdrops desse campo certo? como sempre já falei pra vocês esse aviso aqui beleza? então é isso aí tamo junto é só o começo e valeu é isso aí Obrigado.